A internet transmite para os usuários uma falsa impressão de anonimato. Quem está atrás de um computador tem a impressão que não vai ser descoberto nunca de acordo com aquilo que ele faz. Então, facilitou a troca de arquivos, a troca de fotografias, a troca de informações, a pirataria de música, a pirataria de conteúdo autoral em geral, como livros, obras de arte. Enfim, o direito sempre está atrás do fato social. O fato social acontece e o direito vem atrás para regulamentar. Então, com a partir do advento da internet, houve a necessidade da criação de uma legislação específica que regulamentasse a conduta das pessoas na internet. Essa regulamentação caminha por duas trilhas diferentes. Uma delas é o marco civil regulatório, que regulamenta a relação civil das pessoas e o funcionamento da internet em si. E outra é a parte criminal, quais condutas praticadas na internet são crimes ou não. A lei Carolina Dickmann criou novos tipos penais que não existiam no Brasil. Entre eles, invadir o computador de alguém ou um celular, por exemplo, para obter informação, para divulgar essas informações sem o consentimento do usuário. É importante destacar que a lei criou um tipo novo, mas restringiu muito a possibilidade de acesso e de condenação por esse tipo penal, porque a lei só se aplica se esse celular ou se esse computador tiver senha ou algum dispositivo de segurança. Então, hoje no Brasil, invadir um computador que não tenha senha ou dispositivo de segurança ainda não é um crime. A lei precisa ser aperfeiçoada e a gente precisa organizar o ordenamento jurídico penal, eletrônico, de forma um pouco mais estruturada. De qualquer forma, além de invadir o computador certificado como crime, a lei criou um tipo penal extremamente importante. Os ataques de negação de serviço, ou tirar a internet do ar, ou qualquer serviço telemático do ar que esteja relacionado à rede de computadores, agora é crime no Brasil e não era antes. O Marco Civil regulatório talvez seja hoje a norma mais importante relacionada à internet no Brasil. Após uma discussão intensa no Congresso, foi publicada uma norma muito madura, diferente das normas penais que nós vimos anteriormente, que são ainda muito deficientes. O Marco Civil trouxe, essencialmente, uma regulamentação de como a internet funciona para as pessoas, incluindo a questão da neutralidade da rede, da privacidade do usuário, e a regulamentação de registro de acesso à informação, de quem está sendo monitorado ou não está sendo monitorado, e além da retirada de conteúdo do ar que o participante não queira que aquele conteúdo esteja no ar. Então, por exemplo, antes do Marco Civil na internet, para fazer a retirada de um conteúdo do ar, como as atrizes que tiveram vídeos publicados, como a cena de sexo, por exemplo, na praia, era necessária intervenção judicial. Hoje em dia, basta o participante ou seu advogado requerer e notificar a empresa que mantém esse conteúdo no ar para que ele tenha que ser retirado. Então, o Marco Civil trouxe não só uma regulamentação extremamente robusta, como facilitou a vida dos usuários, garantiu a privacidade, manteve a rede neutra. Hoje a gente não pode fatiar a internet, por exemplo, para vender apenas um serviço de e-mail ou apenas um serviço de WhatsApp, e a internet tem que ter a mesma velocidade para todos os serviços em que são trafegados. Então, o Marco Civil é extremamente relevante para o direito brasileiro como normatização. Na parte civil, não. O Marco Civil regulatório trouxe uma estrutura bastante sólida no direito brasileiro e hoje a gente tem uma das legislações mais modernas do mundo. Na parte criminal, o Brasil ainda está engatinhando. Existem muitos tipos penais específicos da internet que não são tipificados no Brasil e as normas que existem contêm falhas graves. Então, nós temos dois momentos diferentes na legislação. Enquanto a parte civil, o Brasil está na vanguarda da legislação relacionada à internet, na parte criminal, nós estamos ainda muito atrás de muitos outros países. A partir do Marco Civil ficou definido que a internet, ela respeita a privacidade dos usuários. Então, ninguém pode ser monitorado salvo mediante uma decisão judicial prévia. A partir da privacidade, foi necessário garantir uma forma de se poder identificar um usuário caso ele cometa um crime ou um ato ilícito qualquer na internet. Com isso, regulamentou-se mecanismos de controle para que os usuários pudessem não ser monitorados, mas que pudessem ser identificados caso praticassem algum ato ilícito. Então, hoje a internet no Brasil é um ambiente muito mais seguro do que antes do Marco Civil Regulatório. As questões técnicas para a identificação dos usuários já estão resolvidas e o que falta no Brasil nesse momento é avançar na legislação penal para que possa incluir tipos penais específicos de crimes praticados na internet. Vale lembrar que o Código Penal, apesar de ser de 1940, alcança completamente a internet. Então, por exemplo, crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação, ou ameaça, ou furto, ou estelionato, quer dizer, todas essas normas, todos esses tipos penais que haviam sido previstos já em 1940, se praticados com concurso da internet, o Código Penal, mesmo muito antigo, alcança. O que falta no Brasil nesse momento é uma legislação penal mais adequada, mais bem elaborada. A legislação não restringe qual plataforma ou qual aplicativo alcança. Então, qualquer serviço, qualquer aplicativo, qualquer plataforma que utilize a internet para divulgação de dados é alcançado pela lei. Significa que essa divulgação acontecendo em uma rede social, como o Facebook, ou através de um aplicativo de comunicação de mensagens, como o WhatsApp, a norma alcança. O que ocorre é que, tecnicamente, é mais difícil controlar um conteúdo que está circulando entre usuários via WhatsApp do que controlar um conteúdo que está publicado na internet, numa rede social, como no Facebook. Por quê? Porque quando a gente tem um blog publicando aquele conteúdo, uma página como um website ou uma rede social, basta pedir que aquele proprietário da página retire aquele conteúdo para aquele conteúdo ser retirado. Já numa lista de mensagens, é mais difícil controlar a circulação daquele conteúdo, então, tecnicamente, existe alguma dificuldade. Mas a lei é igual para todos. Já existe no Brasil jurisprudência que quem concorda e quem compartilha um conteúdo que é ilegal é também corresponsável por aquele compartilhamento. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou recentemente algumas pessoas que não publicaram um conteúdo ilegal, mas que curtiram e compartilharam aquele conteúdo difamatório. O tribunal entendeu que quem compartilhou o conteúdo é coautor da prática do crime e colaborou para repercutir aquele conteúdo difamatório. A internet, o mundo virtual, é um espelho do mundo real. As melhores práticas que existem no mundo real existem no mundo virtual, como, por exemplo, o acesso aos melhores museus, aos melhores shows, aos conteúdos que já caíram em domínio público. E as piores práticas que existem no mundo real também existem no mundo virtual. A internet, então, funciona simplesmente como um espelho do mundo real. Então, a forma que os usuários devem se portar no mundo virtual é a mesma que porta no mundo real. Existe uma falsa impressão de anonimato na internet. Todo mundo que trafega pela internet, todas as pessoas que têm os seus computadores conectados estão imediatamente identificadas. Existe um código IP para cada computador que está conectado na internet. E isso pode ser rastreado. Existe hoje alguma dificuldade técnica na troca de mensagens instantâneas com o WhatsApp para identificar a origem de quem começou a fazer essa troca de mensagens. E aí